O que eu acho é o seguinte... Ó, nós enganamos ele direitinho, hein? É, e nós chegamos à frente. Eu falei com ele que tinha 500 metros pra chegar na cidade, né? E nós atalhamos com 100 metros na frente e a gente já tem 400 metros pra andar. Não, é que o atalha é pertinho, morre, então querido. Ué, papai, por que o senhor não quer ir lá? Então o senhor passa a arma pra ele? Ó, vai pra casa, viu? Eu compro pro senhor lá, viu? Tchau. E aí Como vai, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Brava, bom dia. Olha, meu senhorite, eu vim aqui falar com você que tem uns bandidos à sua procura. Que bandidos são esses, Brava? Não sei, eu nunca vi aqueles homens. Tem uns... São uns quatro ou cinco, né? E mandou falar com... Eles falaram com nós quem vem na cidade pra poder acertar a conta com o xerife. Olha, ele falou pra mim que... Que o senhor mandou matar o irmão dele ou o senhor mesmo matou. Então, desculpa, se foi você, mas que matou o irmão dele. Você mesmo sabe da minha orientação, não matando o irmão. Que mesmo o bandido mais perigoso deve ser pego vivo. Aham. Então eu tô sendo estranha essa história. É, e eu até não acreditei muito na reação dele, não. Porque a gente tava procurando um animal... Um animal que tinha desaparecido, né? É, o animal do meu pai sumiu e a gente tava procurando e topamos com esses homens lá no alto da montanha. Mas você consegue identificar essas pessoas? Nós podemos tentar cercá-los e pegá-los ainda vivos e ouvir... Mas vocês estão bem melhores dessa história, né? É, eu não sei, não. E o boato que corre por aí, que eles... Eles são matador mesmo, já... Profissionais? Profissionais. Profissionais. Eles estão fortemente armados e... Então eu falei assim, o xerife é muito meu amigo e eu vou lá avisar ele, vou na cidade pra avisar. Então eu vou reunir a tropa... Fazer um treinamento pra se preparar pra qualquer coisa que possa vir acontecer. Certo. Muito obrigado, Braão. Então, olha... Pro confiança, eu vou deixar essa arma com você também. Tá bom. Viu? Vou deixar essa também. Ótimo. Qualquer coisa nos procura. É. Somos amigos e amigos são pra essas coisas. Se precisar de mim, eu tô aí, viu gente? Tá ok. Obrigado, Braão. Tenha cuidado com esses homens, viu? Vamos reunir a tropa. Vamos reunir o resto da tropa então? Chamar o resto da tropa pra reunir e fazer um treinamento? Vamos lá? A gente vai. Vai lá. Vamos reunir a tropa pra gente treinar. Levar a arma? Não vai no slide agora. Só chamar o pessoal. O Brian veio conversar comigo. Existe alguns bandidos muito malvados que estão na cidade. Parece que já mataram algumas pessoas e estão querendo fazer um acerto de encontro com nós. Vocês sabem da minha orientação. Evitar a violência. A violência só em último caso. A arma só deve ser usada em último caso. Mas nós precisamos estar preparados pra isso quanto a gente. Então nós vamos fazer primeiro o treinamento físico e depois nós vamos treinar o tiro alto. É importante que vocês tenham muita precisão. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Gore no corpo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se chce. Doi, sehr duco Jerry. Dois. 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 1... 2... 2... 1... 2... Vamos parar agora. Vamos agora... Esses bandidos se entregam, eles precisam cumprir na prisão pelos crimes que cometeram. Certo? Mas, caso não seja possível, a arma tem que ser utilizada. É importante que vocês tenham precisão na hora de atirar. Até porque, se não tiverem precisão, podem matar uma pessoa inocente. Vamos lá? Vamos para o atornamento, então? Vamos lá. Bom, vamos lá, próximo Próximo A gente tem que cumprir na previsão pelos crimes cometidos Certo? Vamos lá Aparecendo por aqui, vocês avisem que eu não estou Eu quero evitar o confronto nesse momento Tá bom? Sim E a orientação é a mesma Vamos tentar capturar esses bandidos vivos Se for possível Tá bom? Deixa com nós Isso nos dá uma certa segurança Mas nós vamos tentar, tentar realmente Fazer com que esses bandidos se entreguem por bem E cumpram na prisão pelos crimes que for possível Sempre Se for possível atirar para acertar mesmo Se não tiver jeito, se não for, não existir outra alternativa Aí vocês vão ter que usar da gente Tá certo? Combinado Você já sabe o que vai acontecer Eles devem estar chegando na cidade a qualquer momento Só precisa, então quando ele chegar a gente pode atirar nele para matar E ele reagir O princípio primeiro, voz de prisão Eles têm que cumprir na prisão pelos crimes que cometeram A arma só deve ser utilizada em último caso Tudo bem, então a gente usa no caso se for necessário Só se for estritamente necessário Tá certo? Tá clara a orientação? Cumprimos a lei Exatamente Esse bandido tem que cumprir na prisão Então confronto direto com esse bandido nesse momento Estratégia para nós Então eu vou dar uma saída Se eles chegarem vocês avisam que eu não estou Tá bom? A gente avisa assim Pode deixar com nós Que nós toma conta aqui Tá certo Deixa com nós Nós vamos ficar aqui guarnecendo Até mais tarde para vocês, então Vamos agora